A coluna de fumaça que se formou após a explosão assustou os moradores. Aí ó, explodiu agora o barracão. Cabeça ruim, que barulhão, gente do céu. O galpão de uma fábrica de fogos de artifício ficou destruído. O teto caiu. A ferragem ficou retorcida. Um veículo foi atingido pelas chamas. O fogo se espalhou pela vegetação e quase chegou a estes containers que armazenam materiais pirotécnicos. Após a explosão, o galpão foi totalmente destruído e o fogo se espalhou em todas as direções aqui pela vegetação. Então, nesse primeiro momento, as equipes nossas contiveram as chamas no incêndio florestal próximo, que estavam próximas a alguns containers que também armazenavam artefatos pirotécnicos. A partir daí, nós vamos agora resfriar o ambiente interno do galpão e fazer buscas para verificar a real situação de quantidade de vítimas que está sendo. O galpão fica numa área isolada na zona rural de Santo Antônio do Monte. O corpo de bombeiros controlou as chamas e não conseguiu encontrar testemunhas para contar como a explosão aconteceu. A região está toda isolada. Nós estamos fazendo busca minuciosa em toda a área para verificar a possibilidade de existir algum armazenamento ainda de artefatos explosivos. A partir daí, nós vamos iniciar o combate na área interna da edificação e, posteriormente, o rescaldo para verificar se ainda há alguma vítima lá dentro. Telhas metálicas voaram e foram parar a metros do local. Caixas com produtos ficaram espalhadas. Horas após a explosão, ainda havia fogo e muita fumaça. Uma grande área ao redor do galpão foi isolada. Os militares que apagaram o fogo do lado de fora do galpão agora avaliam a segurança da estrutura para fazer as buscas pelas vítimas lá dentro. Até o momento, dois corpos foram encontrados. Segundo os bombeiros, seriam pai e filho que estavam trabalhando no local quando a explosão aconteceu. Bem próximo ao galpão, há outras fábricas de fogos de artifício. Os funcionários contaram para os bombeiros que apenas ouviram o barulho da explosão. A perícia da polícia civil esteve no local.